Olá a todos, aqui é o TheBraveOne e hoje vou-vos ensinar como fazer uma cabeça do Spinosaurus. Vou fazer aqui para um amigo meu, Bendy, que ele quer aprender a fazer a cabeça mais facilmente e eu vou tentar explicar o vídeo melhor que eu seguir. Então, a primeira coisa que tu fazes, Bendy, isto é mais para ti até, tu, vou fazer assim ó, clicas aqui na parte, vês? Depois, arrastas para baixo. E agora, para fazeres o recorte aqui da boca, que é o mais difícil aqui, ou assim, a ver? Fazes assim, tens que ir aqui. Isto é que, rapaz, dá um bocado de trabalho, mas depois vale a pena. Fazes assim, vês? Rodas aqui o quadrado. E, peraí, e primeiro tens que, ah, já está aqui ao meio. Isto tem que ficar assim ao meio, pronto. E agora, esta, estás a ver aqui a linha da boca, aqui do Spino? Dos lábios. Dos lábios, não, aqui ao pé dos dentes. Que ele não tem lábios, esqueço. Tu vais seguir assim ó, vês? Dá para ver aqui onde eu estou, assim. Vais, veja, fazendo assim com, com este quadrado. A ver se vocês clicaram. Assim ó, veja. Vais juntinho. Agora assim. E agora, fazes outro. Vês? Assim. Clicas, para copiar mais facilmente, clicas S, T, R, L e D. Ao mesmo tempo. Que é para clicar... Tu já deves saber fazer isto, não é? Mas, se não souberes, é uma dica útil. Agora, fazes outra parte. Assim. E vais, rodando ela, para ficar assim. Mais ou menos. Esta parte é preciso um bocado de paciência. Mas acredita que no fim, vale a pena. E agora, assim. Agora, rodas esta parte aqui. Fazes mais curtinha. Tem que ser. Onde é assim, estas partes das curvas. Aqui da boca, convém ser mais curta. Agora, fazes assim. Estou cansado. Isto vai ser um vídeo. Difícil de fazer, porque eu estou muito cansado. Estou cansado. Agora assim. E vais fazendo assim pela boca toda. Isto é para fazer o corte da boca da parte de cima. Atenção. Depois eu vou dizer como é que vai fazer de baixo também. O vídeo vai ser um bocado longo, porque não dá para fazer isto rápido. Isto. Se eu meter o vídeo rápido, não se vai entender nada. Então, prefiro fazer assim. Ok. Agora vais rodando assim, para ficar mais ou menos aqui. Esta aqui não ficou boa. Um lugar mais para baixo. Um lugar mais para baixo. Está a ficar mais ou menos boa. Está a ficar mais ou menos boa. E agora assim. Rodas assim. E o processo é sempre o mesmo. Vai sempre. Criando uma parte, criando outra. E vai juntando assim. Esta aqui eu vou dar mais um bocadinho para ficar mais perfeitinho ainda. Assim. 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 E agora assim. Agora esticas um bocadinho mais para aqui. Aqui sim. Não pode haver brecha nenhuma aqui entre os bocados das partes. Tem que estar tudo juntinho. Agora faz assim. Ficar mais junto aqui. Agora. Isto é um bocado. Portanto. Dá um bocado de trabalho. Eu sei. Mas. Mas. É muito mais fácil depois do que estás a fazer. Sem isto. É para aí. Três vezes mais difícil. Acredito. Portanto. Vale a pena. Agora faz assim. É o processo é o mesmo. Assim. 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 E pronto. Falta um bocadinho mais. Isto é a primeira coisa que tu tens que fazer. O resto só vem depois. Vixe. Eu acho ricardo também. É um bocado difícil desta maneira. Vai ficar mais perfeita. A cara não. Não sei de outra maneira. Só sei esta. O resto. Portanto é. Assim. Assim. Agora. Seguindo. As linhas. Estou cansado. Estou cansado. Ok. Estou? O resto. Estava a tentar telefonar a chamada de voz à pessoa para ela ver, mas não atendeu. Depois vê o vídeo no YouTube. Podia querer ver antes do vídeo sair, mas não. Acho que ele não atendeu. Depois vê o vídeo no YouTube. Ah, ok. Olha lá que isto é muito avançado. Estes peixeiras estão muito avançadas. Vai ser um bocado à pressa, mas... Estás a ficar perfeito. Pronto. Agora é só rodando assim as peças. Assim. Assim. E é bom. Se vocês estão a perguntar porquê que eu estou a fazer o vídeo com o telemóvel a gravar o monitor é porque eu tenho o OBS Player. Só que o meu computador foi formatado e eu já não me lembro como é que eu ia fazer para meter as settings lá do OBS. Como estavam. E eu tenho que perder um dia inteiro para ver isso porque eu já tentei uma vez e não resultou. Então... Vou ter que passar uma seca de um dia a tentar meter isso. Como estavam antes. Ah, voltando ao vídeo. Pronto. Está a ver também aqui. Tem que seguir as linhas aqui. Estão a ver? Da boca. Pronto. É só isto. Não é nada demais. Não é preciso ser um crack. Não é preciso ser um... Um boss para fazer isto. Qualquer pessoa com paciência faz. Há pessoas que podem fazer um bocado mais lento mas o importante não é a rapidez. O importante é ficar aqui nas linhas certas. Se vocês fazem rápido ou lento isso não importa para nada. Eu também não me acho a pessoa mais rápida do mundo a fazer isto também. Portanto. Eu só... Eu peguei a fazer tudo certinho. Se é rápido ou não isso não. Se não tem produto assim nenhuma. Ok. Vamos ver aqui assim. Agora assim. Esse aí é gostoso, né? Deixa eu ver quantos minutos já passaram. Não, não pode ser. Não, não se passaram 10 minutos. Ou já. Já se passaram 10 minutos. Não pode ser. Ok, agora assim. Agora vocês aqui. Pronto. Mas vocês sabem que aqui o cocorão é como é que é, né? Do Spinal. Isto acaba aqui mas. Para ficar como deve ser. Vocês tem que continuar aqui em frente. Que é para... Óbvio, né? Fazem assim. Acaba mais ou menos aqui. Pronto. E agora estas partes. Vocês vão... Fazendo assim para baixo. Vê? Assim. Fazem todas. Assim. Esta parte é um bocado chata. Já devia ter feito isto há bocado. Não fiz? Agora olha. Assim. 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 Pronto. Um bocado. Assim. 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 E já vão perceber porque é que eu estou a fazer isto. Não tarda muito. Já vou explicar. Tudo o seu tempo. Ok? E não calma. Ah! Todas as partes estão juntas as umas das outras. Epá, sério? Sim. Ah! Isto não está a criar hoje. Ok. Não fui inteligente a mostrar isto. Agora tenho que fazer isto tudo. Já devia ter feito estas partes com a parte vinda para baixo. Não fiz. Agora tenho que estar a fazer agora. Mas pronto. Basicamente é isto. Assim. 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 E já. Pronto. Assim. 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 Rebaixo. Está quase. Agora eu vou dar um bocadinho. Pronto. Ah! Espera aí. Tem que ficar tudo tapado com estas brechas. Isto é que é o importante. Não! Enganei. Isto não pode estar ali à frente do... Uma coisa. Ok. Assim. Esta dá. Esta. Esta também dá. E esta aqui. Não sei. Mas também dá. Não está aqui a... Estão a ver aqui os... Não está... Olha. Vem? Não está a prejudicar aqui as curvas. Se tivesse a prejudicar já não dava para fazer. Pronto. Agora falta só eu mesmo esta parte aqui. Não é? Não é? Falta só isto. Isto. Ok. Ok. Espera. Pronto. Agora o que vocês fazem é... Vou selecionar tudo. Pronto. Tudo dentro desta parte. Se estiver assim. Desseleciona outra vez. E agora vão aqui. Se vocês não souberem eu vou voltar ao princípio. Vão aqui onde diz modelo. Aqui. Ah não dá para ver nem merda da imagem. Cadê um bocadinho. Ah. Aqui ó. Agora vão aqui. Está no início não é? Vão aqui onde diz modelo. Aqui. E depois vão aqui onde diz union. Union. Clicam em union. Pronto. Ficou uma só parte. E agora. Agora vou deixar aqui o resto. Espera só um bocadinho. O tempo mais dificil de gravar. Sem o OBS player é um bocado complicado. Deixa-me afastar aqui um bocadinho. A ver se fica melhor. Está bastante melhor agora. Pode ser que assim já consiga. Agora. O que vocês vão fazer. Vão criar uma parte. Aqui ó. Parte. Não sei se está para ver. Já dá. Por acaso dá. E agora. Arrastam para baixo. Arrastam para baixo. Aqui. Está ao meio. Não importa. Está aqui ao meio da coisa. E agora. Para transformarem nela. Para transformarem nela. Numa parte de mesh. Vão aqui. Fazem assim. Aqui. Dá para ver aí. Deixa-me ver se dá para ver. Dá, dá. Não dá para ver muito bem. Mas está. Agora vão aqui onde diz. Parte. E vão. Clicam aqui no mais. E agora. Onde diz aqui pesquisar. Escrevem. Special. Aparece só aqui. Special mesh. E agora. Aqui abaixo da parte. Está aqui mesh. E vocês vão aqui a propriedades. E vão aqui onde diz. Mesh type. Head. Está aqui. Head. Agora vocês vão meter. Este aqui. Shware. Sphere. Sphere. Acho que é isso. E agora vão clicar aqui. Outra vez em parte. Acima outra vez. Isto é o formato do mesh. Isto é a parte. E agora vão aqui. Plastic. Está no formato plastic. Vão aqui. Por exemplo. Slate. Eu gosto mais deste formato. Pronto. Pronto. E agora vocês vão andar aqui. Até aqui assim. Pronto. Está mais ou menos. A largura da cabeça. Veio. Um vai ser aqui atrás. Pronto. Pronto. E agora. Vocês vão aqui. A plugin. E vocês têm que ter este aqui. Bem instalado. Se eu encontrar. Por acaso. Eu meto o link. Na descrição. Não sei. Mas se não encontrar. Vocês procuram. Que é este aqui. Building Tools by. F. 3. X. Dá para ver aqui. Não dá. Não dá. Clicam. E este vai ser muito importante. Porque isto. Ajuda bastante. A fazer mais fácil. Agora vocês estão a ver. Tem várias partes aqui. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Aqui no lado direito. Vocês têm aqui isto. Agora para. Exemplo. Agora aqui não diz. Move Tool. Vocês vêem aqui onde diz. Increment. E vocês metem. Sempre isto. 0.01. E o que vai fazer. É que vocês. Já podem mexer. O modelo. Ah. Como quiserem. Agora. Se vocês tivessem. Imagina. Assim. 8. Por exemplo. Ó. Vem. Como é que ele foi parar. Ó. Anda assim. Já não anda. Já não anda. Já não anda livre. Como nós queremos. Agora. Se vocês meterem outra vez. 0.01. Olha. Agora. Já voltou ao normal. Já vê. Já estão a controlar muito mais fácil. Digarim. Digarim. Como querem. Pronto. Isto é agora o que eu queria ensinar. Ah. Agora vão assim. Até aqui. Assim. Pronto. E agora vão aqui. Esta parte aqui é para alargar. Esta aqui. Nesta barrinha aqui. Estão aqui. Este símbolo aqui é para mover. Podem ver. Podem ver. É só para isto. Agora este está aqui ao lado. Este é para. Vem. E o que está a acontecer. É que está a acontecer ainda há bocado. Vocês têm que ir aqui outra vez. Do lado esquerdo. E metem. 0.01. É fácil. É só isto. 0.01. Em todos. E agora vocês vão aqui. Para não ter o que está a fazer depois. Põe aqui também este que é o rodar. Vamos ver. Está a ver como é que estão a rodar. Não está livre. Agora vocês. Está a 15. Agora vocês vão ter. 0.01. Outra vez. Sigo assim. E agora vocês vão ver. Agora. O movimento. Já está mais. Fluido. Como vocês querem. E agora. Acho que já está tudo. É. Deixa eu ver. 0.01. 0.01. Já. Já está tudo. Ok. E agora. Vocês vão fazer. Eu expresso que eu não estou a pensar bem com a cabeça. Vocês vão aqui. Neste caso. Se vocês clicarem em Bolt. Ambas as partes. Sabe o que isto quer dizer. Vou-vos mostrar. Que neste caso. A parte nem estava ao meio. Mas pronto. Ah. 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 Vou meter aqui. Esqueci-me deste pormenor. O. Tem que estar sempre aqui ao meio. Mais ou menos. Aqui assim. Vão a ver. Vão a ver. Aqui a. Coisa da imagem. Tem que estar aqui ao meio. A bater aqui. Do lado igual. Aqui do lado esquerdo. E do outro lado. Tem que estar mais ou menos igual. L por igual. Isto é o olho. Isto. Esta parte não dá para. Tem que ser mais ou menos o olho. Parece-me estar igual. Parece-me. Pronto. Agora. O que eu estava a mencionar aqui. Vamos voltar aqui à parte. Este aqui. Das bolinhas amarelas. Vocês estão a ver. Quando aparecem estas bolinhas amarelas. É o. É o. Movimentar o objeto. Quando aparece aqui. Esta aqui. Das bolinhas azuis. É para aumentar o tamanho. Vêem. Assim. Pronto. E quando é esta aqui. Das bolinhas vermelhas e verdes. É para rodar o objeto. Assim é mais fácil vocês saberem. Bolinhas vermelhas e verdes. É para rodar o objeto. Ahm. Bolinhas. Bolinhas azuis que aparecem aqui. É para aumentar o tamanho. E estas bolinhas amarelas. É para mover. Pronto. Acho que já expliquei tudo. Como deve ser. Pelo menos. Acho que sim. Agora vamos aqui. Que é aumentar o tamanho. Vocês. Se vocês repararem nisto. Que eu vou fazer agora. Bolt. Quando vocês clicam em Bolt. Quer dizer. Que vocês. Quando aumenta o tamanho de um lado. Olha. Estão a ver. Isto vai ser muito útil. Aumento dos dois. Em vez de estarem sempre a ir para um lado. E para o outro. Para meter da mesma largura. Está aumentado de um lado. Mas também a aumentar do outro. Igual. Esta ferramenta é muito útil. Agora vocês vão. Neste caso vão meter normal. Agora metem aqui. Aqui na setinha. Andam para cima. Até onde começa a cabeça. Isso. Agora vão aqui. Ao lado. E metem normal. Não é preciso. Porque agora não é preciso. Já tem largura. Normal. E agora não para baixo. E fazem assim. Pronto. E o que vai fazer. Sabe o que é que isto vai fazer. Esta parte aqui. Que eu fiz já há bocado. O que vai fazer. É que. Com esta bolinha. Bater ali no branco. Vai recortar aqui. Exatamente. Exatamente. Vamos ver isto aqui. Vai recortar aqui o corte. Exatamente aqui na coisinha. Vai ficar perfeito. Pronto. Eu aconselho a não. Puxarem. A bolinha muito para baixo. Se não fica assim. Não fica muito bem. Agora se vocês puxarem. Só um bocadinho. Assim ó. Já fica melhor. Assim. Pronto. E agora. Fazer outra parte. Muito obrigado. Eu aconselho. Eu aconselho. Eu aconselho. Ok, vamos aqui um Dish Bolt. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. Ok. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. 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 Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde a gente estava. Deixa eu voltar aqui. Agora copiar outra vez a parte. Agora vamos rodar. Agora vamos rodar aqui um bocadinho. O rocinho está a dobrar. Já está a fazer uma curva. agora. Agora arrastar. Agora arrastamos para baixo. Mais. Assim. Mais ou menos. Assim. Mais ou menos. Agora. Esta parte. Eu acho que já está quase boa aqui juntinha. Deixa eu ver. Está praticamente boa. Não é preciso. Não é preciso fazer alguma coisa aqui agora. Portanto. Assim. Agora vamos aqui a copiar. E aqui a bolt. Quando é para alargar os dois lados é sempre em bolt. Nunca é só em normal. Ok. Normal. Ok. Agora vamos aqui a normal. Porque está muito bem. Estava muito para aqui. Tem que estar mais. Juntinho aqui no meio. Onde está a outra parte azul. Mal a vez. Mal. Isto é que eu não consigo nunca ver a parte azul. Aqui. do lado. Estou a ver agora. Está aqui. É. Prontinho. Assim. Isto está até dá para ver melhor até. Prontinho. Está a ficar assim. Está perfeito. Agora. Vou voltar aquela parte onde está. Agora o processo é o mesmo. Copiar. E colar. Vou voltar aqui um bocadinho. Agora. Juntar aqui a parte. Não sei se está a ficar a cabeça perfeita. Eu também estou cansado de hoje. E estou a. A fazer aqui. Para ensinar mais. Terra. Normal. A parte de baixo aqui. Para arrastar para baixo. Vai ser difícil de ver. Mas é este pontinho azul. Estão a ver. Este pontinho aqui. Ok. As pessoas começam a falar quando eu estou ocupado. Estou ocupado. Agora não posso falar para ninguém. Eu vou. Vão. Pronto. Agora vão aqui. Vão. Apiar outra vez. E vão. Assim. E eu. Eu vou fazer apenas a parte de cima da cabeça. Porque o vídeo vai ficar. Vai ficar muito longo e não ia ter paciência para ver isso. Ok assim, pronto. Vamos ver aqui. Deixa eu ver a largura do ursinho. Ah tá, já me enganei. Volta para trás, isso. Bolt. Ok, está mais um bocadinho assim. Agora vou copiar outra vez. E agora é continuar sempre o mesmo processo. Aqui com o ursinho para baixo. Pronto, estão a ver? Ah. Agora. Eu não tenho imagem vista de cima do ursinho, mas acho que estou a fazer bem. Acho eu. Eu não tenho imagem vista de cima do ursinho. Havia de ter. Isso ajuda sempre. Para ver mais ou menos a largura. Eu não tenho aqui. Portanto, olha, vou fazer o olho mais ou menos. Fazer outra parte. Pronto. Segue isto assim. Olha, fazer esta parte do ursinho é mais ou menos tudo a mesma largura. Agora já não precisam estar sempre preocupados ali. Pronto. Prontinho. Vou pegar outra parte. E agora arrastam assim. Se não virem a parte de baixo. Anda aí aqui. Parecia mais fácil. Pronto. Agora. Assim. Prontinho. É fácil. O processo. Se vocês decorarem este processo aqui de barra. Isto é super fácil. Não é nada. Não é nada. Não é nada complicado do outro mundo. Acredite. Agora. Agora esta parte eu tenho a impressão que é ligeiramente. Não. Um bocadinho mais para trás. Agora. E outra vez. Esta parte é que eu tenho a impressão que é ligeiramente mais larga. com aquela do ursinho ali. Não se estou enganado. Mas. Vamos aqui a Bolt. Aqui. Onde estão as. Sempre que aparecer estas chatinhas azuis. É. É para alargar. O objeto. Agora vamos aqui a Bolt. Que é para alargar um bocadinho mais o ursinho. O ursinho não é muito. É. Pouco. É. Já alarguei demais até. Um pouquinho. Isso é um bocadinho. Assim. Isso. Pronto. Agora vão aqui. A copiar outra vez. E agora. Seguem aqui. Fica perfeitinho. Bolt. Estão a ver ali. Eu até vou mostrar de perto. Olha. Vem ó. Está ali a brecha. E agora. Só se estiverem devagarinho. Preenchem a brecha ali. Devagarinho. Assim. Fácil. Pronto. E agora. Voltam aqui a outra parte. Cliquem várias vezes. Se não tiver a selecionar. Agora vão aqui outra vez. Copiar. E agora esta parte. É que já é mais fina. Do ursinho. Isto eu sei. Agora. Fazem assim. Acho que esta é a cabeça mais perfeita que eu estou a fazer do Spine. Agora. Assim. Desta maneira. Que a outra não tinha feito assim. Agora. Se tiverem algum erro. E voltarem para trás do objeto. É só voltarem aqui para trás na setinha. Pronto. E fica resolvido. Pronto. Pronto. Ok. Andam aqui um bocadinho para cima. Para seguir aqui a linha. E vão aqui. Onde é a Boat. Agora. É a que é mais fina. Tem que começar a ficar mais fina agora. Assim. Agora. Copiar. Andam aqui para o lado. Um bocadinho. Aqui outra vez. Boat. E. É para encher. Então é esta brecha aqui. E agora. Vão aqui ao normal. Se não tiver a fechar. Fechar tudo. Clicando no normal. E. E bem. Está a subir ó. Para preencher aquele bocadinho. Se não preencher com um Boat. Imagine que está assim né. E se não tiver a preencher. Se tiver só a encher de lado. Vocês fazem isto. Preencher só assim. Até aqui. Depois clicam em normal. Aliás. Estava em normal. Fiz mal. Se tiver assim. E vocês. Estão a clicar em Boat né. E se vocês estiverem a fazer isto. E não tiver. E preencher até acima. Clicam em normal. O normal. O que vai fazer é. O normal não vai preencher. De lado. Vai só preencher para cima. É. Pronto. Se quiserem. Até podem. Aproveitar e fazer aqui. Também assim. Pronto. Pronto. Prontinho. Agora volto aqui. A parte aqui mais da frente. E vou. Copiar a outra. E assim. Deixa eu ver como é que está a ficar. Eu espero que não esteja a ficar. fina demais da cabeça. Acho que não. Acho que até está a ficar boa. Deixa eu ver. O Spy não tem o vucinho fino mesmo. Portanto. Acho que está a ficar boa. Acho eu. Pronto. E agora. Acho que já não precisa meter o vucinho mais fino. Esta largura está boa. Agora é só copiar. Claro. Agora esta parte é mais fácil. Assim. Oh. Volta para trás. Fiz merda. Ups. Copiar. Agora é só preencher. Pronto. E já vos vou explicar aquilo que eu tive a fazer à bocado ali. E o Ben. E se estás a ver. Eu sei que estás a ver. Estás a ver a live, não é? Eu depois vejo isto no vídeo. Não apanhaste-te a tempo. Eu defendei-te a bocado. Mas velho. Vê isto depois no vídeo. Quando eu meter no YouTube. Pronto. Está perfeitinha. E clicam só na... Fazer mais uma parte para preencher aqui este bocadinho. Aqui. Pode ser mais uma. Faz mal também. Já tem muitas partes. Mas não dá para fazer a cabeça perfeita sem muitas partes. Sem que sejam assim bem. Pronto. A parte de cima da cabeça está boa. E demorei cerca de 43 minutos para fazer isto. Demora tempo. É verdade, mas... Acreditem que vale a pena depois. Agora o que vocês vão fazer. Esta parte é... É mais chata. Mas pronto. Não é porque é difícil. É porque é... Tem que esperar um bocado. Voltam aqui. Vocês... Aliás. Clicam aqui para sair deste plugin. Sai. Agora fica normal. Agora clicam. Assim. Deixa ver. Assim. Se apanhar a parte de baixo. Selecione. Pronto. Agora vou meter num grupo. É mais fácil assim. Eu quero ver quantas partes aqui isto tem. Epá. Podia ter mais. Agora para isto resultar. Para isto resultar o melhor possível. O melhor mesmo é... É ter menos partes possíveis. Ou seja. Vocês vão ter que fazer Union. E eu vou... Eu vou cortar esta parte do vídeo para... Vou... Cortar a parte... Aqui da Union. Porque não vale a pena vocês estarem a ver um vídeo com isto à espera. Imagina. Quantas partes isto tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, sete, 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 sete... Tem muito tempo. Ok. Union. Isto agora vai demorar muito tempo. Porque está a unir as partes e... Infelizmente não dá para... Passar isto à frente. Ok. Vou parar de gravar agora. Porque está isto. Não vale a pena. Voltando ao vídeo. A Union já está feita. Como podem ver. Morou uma eternidade. Perto de uma hora. Esta parte aqui. A ver se tinha cerca de 20 e poucas partes juntas. Mas pronto. Acabou. E agora. O que vocês vão fazer é. Vocês clicam aqui. Primeiro nesta aqui. Que tivemos a fazer antes. E vão aqui onde diz. Subtrair. Estão a ver? Fica subtraído. Ah. Mas antes... Antes de mais. Estava-me a esquecendo de tornar. Estão a ver que aqui. Estão a ver que aqui. Não está a apanhar bem esta parte. Está... Não está a chegar bem fora. Agora. Vocês fazem. Copiam. E... Fazem isto assim. Só para apanhar as partes todas de fora. Agora selecionam as duas. Fazem Union. Pronto. Agora já está perfeito. Agora já está perfeito. Vamos ver. É. Apanha aqui tudo fora. Pronto. Agora vocês clicam. Para aqui. Para ficar o corte perfeito aqui da boca. Vocês clicam uma. Aqui. Clicam aqui. Em cima. Aqui ó. Ah. Não sei se está. Não dá para ver. Ah. Agora já está. Agora já está. Pronto. E vocês. Clicam aqui. Em Union. E clicam aqui. Não pode apanhar o... O grupo. Senão não resulta. Eu até vou-vos mostrar. Se vocês clicarem por exemplo aqui. E no grupo. Ó. Aparece isto. Porque está no grupo. O que tem que estar selecionado. É apenas. Esta aqui. Que é. A Union. Desse... Ah. Aqui. Tiram. Desse... É pá. Hoje não consigo falar. Desselecionam. Aqui ó. Esta parte. E clicam aqui no. E agora. Estas duas partes. Estão selecionadas. E vocês. Clicam em Union. Pronto. E agora. Errou uma a outra. É só esperar. E depois de esperar. Fica tudo recortadinho. Perfeito. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.